Você só me dá aqui, palhaço. Seu palhaço doido! Ô, Gélica, cuidado, Gélica! Salve, rapaziada, beleza? Eu e minha irmã aqui na sala e filmam, Michele, na praça. Olha quem que tá lá. Olha, gente, quem tá aqui. O palhaço aqui. Mas eu ia aqui conversar um pouquinho e ele tá aqui. Gente, eu cansei. Onde que eu vou estar esse palhaço? O que que ele quer, Michele? Gente, o que que ele quer? Sendo que eu já entreguei, Michele, a masca pra ele. Ô, palhaço doido, o que que você tá fazendo? O que que você quer comigo? Eu já entreguei a masca o que mais que você quer? O diário? Ah, ele quer o diário, viu? Michele, ele não pode entregar, gente, o diário pra ele. Tá todo o segredo dele lá, Michele. Ah, então. Você nem leu o diário ainda? Palhaço! Tome daqui, Michele. Cuidado com esse palhaço, Michele. Ele é doido, eu te falei. Cuidado com esse palhaço, Michele. Ele quer. Olha, esse palhaço tá ficando doido. Ai, o que que ele tá arrumando? Ele tá bravo, Angélica. Some daqui. Ele tá bravo. Palhaço, eu cansei de você. Você tome daqui, palhaço. Seu palhaço doido! Angélica, cuidado, Angélica. Cuidado, vocês dois. Ai, vai machucar, Angélica. Michele, o que que eu faço mais, Michele? Ai, você vai ter que entregar o diário pra ele. Porque ele tá muito bravo. Aí, ó. Ai, ele vai ter que quebrar. Agora ele vai vir. Moça, vai cair. Nossa, quase acertou nele. Não, Michele, não dá. Eu não vou entregar o diário pra ele. Lê o diário. Você vai ter que ler o diário e devolver pra ele. Só ele vai ficar muito bravo. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ler esse diário. E depois eu entrego o diário pra ele, Michele. Eu não posso entregar o diário sem ler, que tá todo o segredo dele. Então, Angélica. Você ouviu, palhaço? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te entregar o diário. Só que hoje não. Eu vou ler. Eu vou descobrir todos os pontos. Aí, Angélica, cuidado. Sobe daqui. Então vamos, Michele, aqui. Vamos. Michele. Ele tá muito bravo, Angélica. Michele, gente, então eu vou fazer assim. Olha lá, Michele. O que que ele é doido? Ó. Não deixa ele, não dá. Ó, o próximo vídeo eu vou ler o diário. Depois que eu ler, eu entrego. Eu não vou ler. Sem entregar. Não vou entregar sem ler. Então é isso, gente. Ó, se inscreva no canal, porque vai ter a continuação. Eu ler no diário, eu vou descobrir todo o podre desse doido. Ó, tá cheio de gente aqui. Larga de fazer graça. Larga. Vai, Angélica, corre, deixa as palhaças. Deixa, deixa, para, para, para. Vai. Tá cheio. Tá cheio. Amém.